Olá, pessoal! Eu sou Tabata Sanches e hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de uma grande compositora e pianista brasileira, Chiquinha Gonzaga. Oh, lua branca por quem és, tem dó de mim. Em um sobrado, na Rua do Príncipe, no Rio de Janeiro, morava a família Neves Gonzaga. O major José Basileu, Dona Rosa e seus três filhos, Chiquinha, Juca e José. Francisca Edviges de Lima Neves nasce em 17 de outubro de 1847 e desde criança gostava de ver os músicos tocando. Chiquinha sempre pedia aos seus pais para ir assistir às bandas quando tocava na cidade. E ela também gostava muito do mar, sabiam? Ela sempre ia para o mar e ficava olhando, apreciando, contemplando. Era uma conexão para ela. Ainda criança, Chiquinha pediu e ganhou um piano de seu pai. E ela gostava de estudar muito, praticava muito, fazia as aulas e gostava também de praticar com seu tio, flautista Antônio Eliseu. Certa vez, Chiquinha estava em sua casa e sua mãe pediu para ela montar o presépio. Eles tinham acabado de ter um irmãozinho e ele estava muito doentinho. Então, Chiquinha estava lá montando o presépio e fazendo uma promessa para o irmão que estava doente. Então, de repente, começou a vir uma melodia na cabeça, uma melodia. Ela correu para o piano, tocou e depois ainda foi mostrar para o seu tio. Seu tio ficou muito feliz porque eles tinham um artista na família. Depois, eles organizaram tudo. O Juca compôs os versos. E no Natal daquele ano, eles apresentaram uma surpresa. A primeira composição de Chiquinha. Essa música chamava A Canção dos Pastores. Chiquinha tornou-se uma compositora, maestrina e pianista de grande sucesso. Centenas de composições compõem o seu repertório e dos mais variados gêneros. Inclusive, ela é a compositora da primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas. Nossa pioneira enfrentou muitos julgamentos e preconceitos da sociedade e até da própria família. Foi casada e teve três filhos com um oficial da Marinha que a fez escolher entre a música e ele. E, para a sorte de todos nós, ela escolheu a música, deixando um legado genial. Na década de 1870, ela começa a ensinar violão e a compor, preparando-se então para se tornar uma maestrina. A Polca Atraente, de 1877, foi uma de centenas de composições nos mais variados estilos. Tinha valsa, machiche, quadrilha, polca, lundu, tangos, fados, gavotas, mazurcas, barcarolas, havaneiras, serestas e até música sacra. Essa polca foi importante porque foi publicada pelo Imperial Estabelecimento de Pianos e Música, de Arthur Napoleão e Leopoldo Míguez. Chiquinha explorava muitos ritmos e, filha de mãe mestiça que era, às vezes ela mudava o nome dos ritmos para poder exercer sua livre expressão. Então, por exemplo, ela queria escrever um lundu, mas o lundu era visto como chulo pela sociedade. Então, ela trocava, colocava de polca, de tango, mas tocava ou escrevia o que queria. Ela é considerada por muitos uma das fundadoras da música popular brasileira. Em 1885, quebra mais um preconceito e compõe a primeira partitura feita por uma mulher para uma opereta popular, a Corte na Roça. E assim, ela se consolida como maestra. Anos depois, ela torna-se a primeira mulher a reger uma orquestra do Brasil, regendo os músicos do Teatro Imperial e a banda da Polícia Militar. Em 1897, ela compõe o Tango Gaúcho, que depois fica conhecido como Corta-Jaca. É uma música imortal, um clássico do nosso cancioneiro. Ela foi lançada na peça Zizinha Machixe, que foi toda musicada por Chiquinha. Ela também viajou para fora do Brasil, fazendo grande sucesso como compositora na Europa. Em 1912, teve seu grande sucesso, Forró Bodó, opereta em três atos, que musicou, com o libreto de Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt. Ela fez 1.500 apresentações e, mesmo assim, continuava em dificuldades financeiras. Alguma coisa está errada aí, né? Curioso! É que essa peça rendeu à empresa de Pascual Segreto bastante dinheiro. E mesmo a quantia que foi oferecida para os autores do libreto foi absurdamente negado à Chiquinha. Em 1933, já na casa dos seus 80 anos, Chiquinha realiza seu último trabalho, a música da peça Maria, de Viriato Correia. Ela teve tempo ainda de abraçar causas importantes de sua época, como o abolicionismo, participando ativamente. Chiquinha fez seus próprios vestidos, fez moda, fumou charuto e enfrentou todos os preconceitos. Ela fez da sua vida um ato revolucionário, usando a música. Faleceu em seu apartamento, no Rio de Janeiro, em 1935, já com 89 anos, e era a antivéspera de carnaval. Ela deixou um legado muito bonito e rico, e suas músicas são homenageadas e tocadas até hoje. Dois trabalhos recentes e extremamente requintados sobre sua obra são Karen Fernandes gravou 41 valsas para o piano Chiquinha. O álbum digital chama-se Perfume. Hércules Gomes, que gravou No Tempo da Chiquinha, um trabalho em homenagem aos seus 170 anos. E contou com diversas participações, além de novos arranjos, sem perder a essência das músicas. E falando em novos arranjos, irei apresentar agora uma modinha, chamada Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga. E a gravação da tuba é de Tiago Bernardes. Ó lua branca, de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo Ó por quem és, desce do céu, ó lua branca Essa amargura do meu peito, ó vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Ó vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada A tua luz então me surpreendias Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela a chorar, a soluçar, cheia de beijo Vinha em seus lábios me ofertar um grande beijo Ela partiu, me abandonou assim Ó lua branca, por quem és? Tem dó de mim Ajoelhado junto aos pés da minha amada